Olá, boa tarde. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, participou hoje do programa Por Dentro do Governo aqui da TV NBR. Logo após o programa, ele conversou com os jornalistas da casa. Acompanhe. Acho que 2017 foi um ano muito bom para a cultura brasileira, a despeito dos efeitos da crise econômica e do déficit fiscal. Do ponto de vista do Ministério da Cultura, chegamos ao fim do ano sem ter tido nenhuma paralisação no nosso trabalho. As instituições do Ministério funcionaram bem durante o ano todo e prestaram, eu diria, bons serviços, serviços de qualidade à cultura e à população brasileira. Nós podemos agora, no segundo semestre, aumentar muito o investimento direto e indireto do Ministério, sobretudo agora, no último bimestre, com a nova instrução normativa da Lei Rouanet. A Lei Rouanet voltou a funcionar a todo vapor. Só agora, em dezembro, temos 1.800 novos projetos, recebendo recursos por meio da Lei Rouanet. Enfim, acho que foi um ano extremamente positivo para a cultura em geral e para o Ministério da Cultura. Em 2018, promete. O que promete? Bom, nós estamos planejando uma série de novidades para 2018. Temos aí já uma autorização do presidente Michel Temer para elaborar um projeto de lei que destine recursos das loterias federais para projetos culturais, diretamente da Caixa para os proponentes. Isso aí vai ser um programa de fomento à cultura na ordem de 350 milhões de reais, o maior que já foi feito na história do nosso país. Estamos aí para lançar também o que nós estamos chamando de Audiovisual 2.0, o novo audiovisual, que é a nova política de audiovisual. O planejamento aí é de um investimento de 700 milhões de reais ano nesse setor durante 10 anos, o que vai colocar o nosso setor audiovisual entre os cinco maiores do mundo. Enfim, há uma série de novidades que estão sendo gestadas e que serão anunciadas ao longo de 2018. O Sistema Nacional de Cultura, como é que está? As atenções nos municípios? Olha, nós tivemos um avanço significativo na implantação do Sistema Nacional de Cultura. Hoje, nós estamos aí com cerca de 90% dos estados já integrados e temos aí um número de municípios bastante significativo. Continuamos nesse trabalho, que é um trabalho de persuasão, de engajamento, de envolvimento, para que mais e mais municípios possam integrar o Sistema Nacional de Cultura e, com isso, ter também uma estrutura relacionada a esse tema, que certamente gera benefícios não só para o setor cultural, mas também para o conjunto da sociedade. Ministro, quais aprimoramentos na Lei Rouanet que o senhor destacaria? Bom, nós fizemos aí no segundo semestre, elaboramos uma nova instrução normativa da Lei Rouanet. Essa instrução normativa tem metade do número de artigos da instrução normativa anterior. Ela desburocratiza, simplifica, racionaliza o processo todo e, portanto, torna a Lei Rouanet muito mais acessível aos usuários, tanto proponentes de projetos culturais quanto patrocinadores. Nós incluímos também uma série de indutores para que mais e mais projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de um lado, e projetos também da região Sul e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo possam ser patrocinados. Nós também criamos uma série de incentivos para que mais empresas e também mais pessoas físicas possam apoiar projetos. Enfim, uma série de mudanças, mudanças também na gestão da lei, que está muito mais ágil e também agora nós temos um sistema de controle muito mais efetivo. Enfim, estamos zelando para que a Lei Rouanet possa, de fato, cumprir a sua missão de ampliar o acesso da população brasileira à cultura no nosso país. Início, como é que está o decreto das cotas do sistema nacional? Então, nós conseguimos construir um pacto envolvendo o conjunto do setor audiovisual brasileiro. Realmente, acho que foi uma articulação inédita que dá uma ideia também do grau de maturidade desse setor. E a proposta, então, foi que nós repetíssemos em 2018 a mesma cota de tela de 2017 e que a Ancine, por meio de instrução normativa, regulamente este decreto, estabelecendo as formas de mensuração da cota de tela e incorporando aí as novidades tecnológicas. Por exemplo, o impacto da exibição digital, que permite que os cinemas façam multiprogramação. Enfim, acho que foi um movimento muito importante de união do setor audiovisual brasileiro. Teremos, então, uma cota de tela mais adequada à realidade do mercado. Início, em relação às polêmicas que a gente teve esse ano de fechamento de museus, críticas às exposições, a gente vai ter classificação indicativa para eventos culturais também e o Ministério da Cultura defende isso? Olha, nós defendemos de maneira enfática a adoção de classificação indicativa, de classificação etária, também no que diz respeito a museus e centros culturais, exposições e outras atividades, como acontece no cinema, na TV, nos games e em outras áreas. Penso que se tivéssemos um sistema de classificação indicativa funcionando, boa parte dessas polêmicas e controvérsias não teriam acontecido, não teriam a dimensão que tiveram. Nós já apresentamos ao presidente Michel Temer uma sugestão, uma proposta de minuta de projeto de lei e estamos estimulando que as próprias entidades culturais, enquanto não há adoção de um sistema único, que elas adotem um sistema de autoclassificação, que eu acho que é extremamente positivo e maduro isso. Para que haja um sistema de classificação indicativa, é necessário que tenhamos a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional e eu espero que isso aconteça ao longo de 2018. Penso, hoje o senhor entrega 32 medalhas do Ordem do Mérito Cultural e um dos critérios é o empreendedorismo. Como empreender na cultura? Esse é o grande desafio que nós temos. O Brasil é um país que tem uma riqueza, uma potência, uma intensidade, uma diversidade na área da cultura incomparáveis. Agora, como é que nós rentabilizamos isso? Como é que nós fazemos com que os nossos ativos culturais sejam mais rentáveis, não apenas para os artistas, para os produtores, para as empresas da cultura, mas para o país como um todo, para a sociedade como um todo, na forma de geração de renda, geração de emprego e geração de inclusão social. Esse é o desafio, estamos tomando aí uma série de medidas nesta direção para incentivar o empreendedorismo cultural. A própria Lei Federal de Incentivo à Cultura, também o Fundo Setorial do Audiovisual, a Lei do Audiovisual, são mecanismos também que apontam nessa direção. Então, ao ampliar o acesso a eles e ao aumentar o volume de recursos e o impacto desses instrumentos, também estamos incentivando e promovendo o empreendedorismo cultural. Queremos chamar a atenção para o fato de que cultura é economia, cultura é desenvolvimento e que a política cultural é também uma política de promoção de desenvolvimento econômico no Brasil. Ministro, com relação também à Lei do Audiovisual que o senhor citou, ela está sendo diversificada suficientemente como a Lei Rouanet nessa atualização, tanto com relação a regiões, quanto com relação a, não sei, games, audiovisual e outros tipos de manifestações culturais? Sim, a Lei do Audiovisual foi renovada agora pelo Congresso, por iniciativa do presidente Michel Temer, que enviou ao Congresso uma medida provisória até o final de 2019 e foi possível incluir o segmento de games na Lei do Audiovisual, o que eu acho que configura um grande avanço. Nós temos também, no que diz respeito ao Fundo Setorial do Audiovisual, a indução, a descentralização dos recursos, quer dizer, 30% dos recursos devem ser aplicados, pelo menos 30% nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo menos 10% na região Sul. Enfim, essa questão aí da ampliação do acesso, da democratização do acesso e da regionalização são, eu diria, questões complementares que estão no nosso radar e estão entre as nossas preocupações. E aí Legenda Adriana Zanotto